Em 2022, a CID comemora 70 anos, 70 anos de história de desenvolvimento econômico de nossa cidade. E para comemorar os 70 anos, nós vamos mostrar o que é produzido em nossa cidade. E vamos começar contando essa história, mostrando algumas empresas do complexo industrial de Divinópolis. Onde tem comércio, onde tem serviço, onde tem indústria, tem a CID. A CID, há 70 anos, contribuindo com o desenvolvimento e a competitividade das empresas.